Estamos começando agora mais um vídeo. Pessoal, eu tenho três dicas para dar para você que quer comprar seu carro, está com nuvem, não sabe o que fazer, não quer cair em gol, já está cansado de comprar carro errado, vou te dar três dicas super interessantes para você não cair. Eu vou mostrar aqui o estado do Rio de Janeiro, o site do Letão do Rio, mas esse ensinamento ele pode ser aplicado em qualquer estado que você esteja. Primeira dica, no site do Detão, no seu estado, você vai vir aqui na parte de veículo, no estado do Rio aqui, basta vir aqui em veículo, e aqui na parte de veículo tem esse menu, veículo, você vem aqui, consultas, nada consta, nada consta, e aqui você vai botar, quando você estiver vendo o carro lá do amigo, que você está interessado, você vai olhar o carro, o cara vai ter que te apresentar a documentação, você vai ver se vai bater fraca, você pede, vamos consultar aqui, você vai pegar seu celular, você vai botar o número do Renavan dele, obrigado de fornecer para a gente fazer uma consulta junto com ele, ou ele bota no celular dele, ou bota no seu, aí ele vai, bota o CPF dele, marca aqui que não é roubou, e consulta, vê se tem alguma multa, tem muitas pessoas que enrolam, falam que o carro não tem multa, e depois você tem a surpresa de ver que o carro tem multa. Segunda grande dica, que o nada consta, né, você vai ver o nada consta, e vai ver também aqui, ó, a infrações, consulta de infrações do veículo, você clica aqui, novamente, vai botar o Renavan do veículo, ou da moto, né, seja o que for, vai botar o CPF, ou CNPJ, né, se for empresa, e vai marcar aqui que não é roubou, e vai em consultar, essa é a segunda dica. E a terceira dica, pessoal, eu acho que é a mais importante, porque os Detran, eles se privam, eles prendem muitas informações, não deixa a gente saber de muitas coisas sobre veículo, nos privam de muitas informações relevantes, que era para estar acessível aqui no site deles, e muitas dessas informações não estão. Então, essa daqui, ó, eu vou indicar esse daqui, ó, tô olhando no carro, não tô ganhando comissão deles, mas, quando eu comprei o meu veículo, galera, eu fiz a consulta aqui, ó, paguei, acho que foi 50 reais, fiz a consulta, vi que o meu carro tava tudo ok, e ali você tem informação relevante, você vai ver se o carro é de leilão, é que você não quer comprar um carro de leilão, pagando um carro, achando que o carro é um carro prêmio, um carro novo, que nunca foi de leilão, sendo que um carro de leilão tem depreciação, você tem que pagar menos para um carro desse, não tem como você pagar mais o valor da FIP, né, você vai saber se o carro é alienado, se ele tem entendível, se o carro tem, é, tá em disputa judicial, né, você tem diversas informações no veículo. Essa é a terceira dica, e eu considero como uma mais importante, para que você não faça uma compra errada, que aqui você tem muitas informações, você vai saber se o carro é de locadora, você vai saber se o carro é de táxi, e muitas outras informações que vão ser de extrema relevância para que você decida se você vai querer comprar esse veículo ou não. Esse pessoal foi o vídeo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e fortaleça. Muito obrigado, é nóis, valeu, fui!